Ozinho, a gente pegou aqui a tabela do professor, a planilha do professor, eu vou mostrar para vocês essa tela, porque é uma projeção de quando esses jogadores vão ficar à disposição, quando eles podem ficar à disposição. O que é importante a gente destacar aqui, Zinho? Isso é quando os resultados foram divulgados, positivos, e aí a gente contou 10 dias de isolamento, seguindo o protocolo da CBF. Vou repetir o que a gente falou aqui outro dia até com o Léo, essa questão de Covid, como o Nicola estava falando, é uma questão de esporte profissional, de alto rendimento. Não é uma suspensão, cumpriu 10 dias, está liberado. O cara ficou 10 dias sem treinar. Mas então assim, contando esses 10 dias de isolamento, quando então, teoricamente, esses atletas poderiam voltar a treinar e consequentemente a jogar? O Luan já volta contra o Goiás. Tem essa lista grande para o jogo contra o Delfim, mas é importante destacar que eles estariam liberados para essa partida. A gente não sabe exatamente como é que vai ser a programação do Palmeiras na questão da viagem. Então, esses jogadores, o Gabriel Menino, o Danilo, o Rony, o Vinha, o Veron... Todos esses, eles cumpririam esses 10 dias de isolamento. Se vai dar tempo de viajar antes ou depois, aí a gente não sabe porque não sabemos qual é a programação do Palmeiras. Contra o Atlético Paranaense, o Kusevich, que participou já de jogo outro dia, além dos dois da base. E contra o Delfim, a volta, aí já estariam à disposição, o Rafael Veiga e o William Bigode. Mas issozinho, como você falou, né? É jogador que perde tempo de treino, perde dias de treino e pode pagar uma consequência física para o restante da temporada. Sem dúvida. Muito triste o que está acontecendo. Esse ano é um ano realmente para se esquecer ou para se corrigir atitudes que a gente não deva tomar para o restante das nossas vidas. Vamos falar daqui a pouco sobre aglomeração, né? Porque existe um protocolo para ser seguido nas viagens, no jogo, no próprio clube, no seu dia a dia de treino. Mas é a atitude, quando você não está no seu ambiente do trabalho, que conta muito, né? A gente pensar aí nas notícias que estão saindo do Atlético Mineiro, que o surto pode ter sido causado por uma festa realizada pela comissão técnica, o aniversário do gerente de futebol, que houve uma aglomeração. Então, é a notícia que está saindo, né? Veículo lá em Minas Gerais, que foi por isso. Ou seja, foi fora do ambiente de trabalho o não cuidado, né? Com o que se fala para ter, né? Os cuidados que tem que se ter. Evitar aglomeração, usar máscara. Enfim, essa atitude das pessoas que têm feito esse vírus acontecer, esse surto aí, no futebol e na vida em geral, né? Aqui no Rio de Janeiro, o Cícero pode até confirmar, eu tenho visto as pessoas não agindo corretamente, se cuidando, e a gente vê o crescimento, a volta do surto, né? Bom, falando do Palmeiras, agora eu concordo com o Jorge Nicola, né? O jogo contra o Ceará tinha uma vantagem muito grande, então deu para administrar a ausência de vários jogadores e tinha uma base ali de um time que vem jogando muito bem. Agora, já para o jogo contra o Goiás, perde o cara que está se destacando muito, né? Que está sendo uma referência, que é o Veiga. O Veiga. E já não vai ter... Vamos até colocar o time de novo aí. É, esse time muito mexido... Vamos, senhor, que eu quero... Vamos colocar de novo, que eu quero que você comente aí. Com esse time dá para jogar com o Goiás ou não? Não, assim, tem bons jogadores aí? Tem, mas é um sistema de jogo que o Abel Ferreira está testando dentro de um próprio jogo, né? Ele já testou três zagueiros, mas dentro de uma partida. Agora ele vai ter que fazer isso durante os treinamentos, nessa linha de três zagueiros, ótimos jogadores. O Gomes, o Emerson Santos, que entrou muito bem, o Luan voltando. Como o Luan volta? Fisicamente. Ah, ele trabalhou individualmente, né? Nesse período, é claro, deve ter feito alguma coisa em casa, como já foi falado pelos companheiros, mas é diferente de você trabalhar coletivamente, né? Os ajustes, os encaixes, o trabalho coletivo do dia a dia é fundamental para o jogo, né? Não adianta você estar bem... Você fez um trabalho físico, mas você não trabalhou durante...